Oi turminha, hoje nós vamos brincar de pescar um tubalão cor-de-rosa, uma baleia cor-de-laranja, um peixinho-verde. Agora vamos pescar, passamos o nosso anzol, pescamos uma baleiazinha, uma baleiazinha, uma baleiazinha, uma baleiazinha. Vamos mais, baleiazinha, uma baleiazinha, uma baleiazinha, uma baleiazinha, uma baleiazinha, uma baleiazinha. Muito belo, muito belo. Um peixinho-verde. Agora, lançamos o anzol. Lançado. Tubarão-rosa. Que belo, que belo. Pelo menos, uma baleiazinha. Um peixinho. E uma baleiazinha. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.